E aí galera, beleza? Wagner Fenix hoje trazendo um vídeo pra vocês de como tirar o jogo da Coroço, se for um titã. Vamos ver se vocês vão enxergar aqui o que eu coloquei aqui, ó. Deixa a câmera focar, porque... Deixa eu tirar o foco automático, que é mais seguro. Vou focar. Você tá vendo o que eu fiz aqui, ó? Olha lá. Esse aqui tira o jogo, tá vendo? Porque fica com uma folga de fábrica. Ah, muitos vão falar assim, ah, o mecânico estuda lá, o engenheiro estuda não sei quantos anos da vida dele pra arrumar. E vem um cara e faz isso. Foda-se quem estudou. Eu não quero o jogo na minha moto e ponto final. Bom, vamos lá. Vamos lá dar uma mangueira dessa aqui. Tá vendo? A mangueira de jardim, daquela que você regar. Pega um pedaço aí, ó. Aí você vai medir mais ou menos a altura aqui, ó. No meu dedão, dá um dedão aqui. Deixa eu pôr no automático aqui pra ver se ela se focar. Aqui, ó. Você vai cortar mais ou menos... Aqui, ó. Corta ela. Esse aqui, ó. Vê ou não, ó. Tamanho. É esse aqui, ó. Como é que você vai fazer? Ela sozinha aqui, ó. Ela não entra. Porque, olha... A diferença aqui, ó. O que deve ter? Vai ter que esquentar ela. Bom, no meu caso, eu tenho um soprador térmico. Então, fica mais fácil. Não tô fazendo propaganda da Enrio, não. Mas esse soprador aqui é muito bom. Bom, vamos então... É... Como é que você vai fazer pra esquentar? Deixa eu pegar. Você vai pegar uma tesoura. E eu fiz que a tesoura deu certo, ó. Você vai colocar aqui, ó. E vai ficar aquela assim, ó. De acordo com o que você estiver tentando abrir ela, ó. Forçando. Aí você pega o soprador térmico e vai, ó. Dá um pouco de trabalho. Melhor do que no fogo, cara. Já a coisa vai esquentando, vai esticando, ó. Tá toda a temperatura máxima aqui, ó. Vê ou não? Vai. Olha lá, vocês estão vendo? Tá dando pra abrir ela, ó. Eu paro, ó. E já dou uma... Chanfrada, ó. Eu seguro ela aberta um pouco, assim, ó. Só molho o dedo um pouquinho. Isso aí passa aqui, ó. Pra poder ela resfriar... Resfriar e ficar nesse esticado aqui, ó. Tá dando pra vocês verem. É que tá com contraluz aqui, mas... Vai dar pra vocês entenderem o que eu tô falando. Tá vendo, ó. Uh, cara, não desfoca não. Beleza. Depois de feitiço, é só tirar ela aqui da tesoura. Ela tá um pouquinho quente, até é bom colocar aquela quente, ó. Deixa eu focar aqui, ó. Ela não entra. Dá um trabalho desgraçado colocar isso aqui, cara. Existem coxinhos pra moto que já... Não tem folga. No meu caso aqui, eu não quis comprar, porque o meu ainda tá bom. Deixa eu colocar... Caralho, tá quente pra cacete. Acostei aqui no tesouro, tá quente. Vai colocando aí, ó. Desce onde você puder aqui, ó. Aí, ó. Vendo como é que fica, ó. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima.